Saudações, seja bem-vindo a síntese informativa aqui na TV Belas. O Xami Shopping Nova Vida recebe este mês a exposição SOS Ambiente. A abertura aconteceu hoje pelas 9 horas sob o lema Juntos desafiamos limites, geramos emoções e criamos valores. A administração municipal do Sambizanga mostra-se preocupada com o aumento de assaltos que tem vindo a se constatar naquela região do país. Desta feita, promoveu ontem uma conferência de imprensa onde foram ditadas as novas medidas para erradicar o fenómeno e a TV Belas acompanhou tudo de perto. O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se amanhã à cidade do Cuito, capital do Bié, para a inauguração do novo Hospital Geral. Os centros de formação profissional retomam as atividades nas províncias de Kwanza Sul e Cabinda. Quanto à página internacional, o Ministério Público da Bélgica anunciou que vai devolver às famílias os restos mortais do líder congolês, Patrice Lumumba, assassinado em 1961. A família apelou às autoridades para a celeridade dos processos. Na página desportiva, Osvaldo Capemba Capita foi emprestado ao Royal Moscron, equipa da primeira divisão do futebol belga, pelo Lille. Messi em forma é importantíssimo. Ronaldo Koeman voltou esta sexta-feira a falar da disponibilidade de Messi depois dos dias de incerteza em que o jogador argentino quis sair e o Barcelona fará este sábado o primeiro jogo de preparação frente ao Nastic de Tarragona. É com estas matérias que atualizamos a sua síntese informativa. Estaremos juntos na próxima edição. Até lá, fique em casa.